falou pessoal beleza aí estamos hoje aqui com estaca zero um pedido aqui do nosso amigo todolfo cruz é uma banda que vai fazer um uma festa na cidade do nosso amigo rodolfo cruz e nós estamos aqui em salvador mas a festa vai ser lá em é o rodolfo cruz e e a carla almeida é a noiva dele então ele queria comunicar essa festa então ele deu um toque pra mim aqui eu fiz esse ônibus aqui muito legal ele mesmo fez o estaca zero essa banda legal vai ser dia nove do quatro aqui e conceição de almeida a segunda edição do forró da radiola a banda essa banda muito legal está casero é isso aí ó estamos aqui vou repetir novamente vai ser lá em dia nove do quatro conceição de almeida em a bahia nós temos aqui ó o ônibus nós estamos aqui na cidade de salvador aqui vamos lá lá para feira de santana aqui simulando né pessoal estamos no mapa 5.1 do brasil total vai ser a segunda edição da festa do forró da radiola em pessoal todo mundo está convidado com a banda da saca zero essa banda aí então vamos aí curtindo o som e a pau na máquina ligar o bicho aqui ó vamos olhar aqui dentro a festa com 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 a festa aqui ó fechou as portas legal tá na partida vamos lá para fora que negócio aqui é olhar o busão aqui de fora vou ver para onde eu vou aqui é 100 quilômetros pessoal até feira de santana sem salvador aqui e santana é diferente santana até eu vou achar aqui um pouco o som do do nosso a é aqui ó baixar o som do nosso baixar o som do nosso nosso busão aqui né tá muito alto né não dá para escutar direito o nosso som da é coisa rápida vamos embora já vamos continuar vai escutar o som do estaca zero essa banda legal para caramba que vai na festa na festa da radiola lá vai ser legal forró da radiola não é ninguém é cobrança pessoal é cobrança então tá aí ó meu amigo Rodolfo Cruz e sua noiva cara de almeida hein essa festa da radiola aí né vai ser dia dia nove do quatro deixa eu ir dirigindo aqui se tá aí vamos lá para a cidade aqui nós estamos salvador aqui nessa simulação de mapa aqui né pessoal estamos saindo para a feira de santana aqui alguns quilômetros daqui 100 quilômetros daqui segundo o nosso mapa aqui né aí na real que eu não conheço direito lá né eu passei faz muito tempo lá passei de caminhão lá no caminhão lá mas nem lembro é então é o seguinte ó pessoal tá aí com todo mundo convidado aí deixa eu ver convidado para ir para festa aí tô com esse G7200 6x2 aí com 540 cavalos essa esquia do nosso amigo do Rodolfo tá aqui ó nome dele eita sai fora sai fora Rodolfo ele colocou o nome dele aí ó eu não sou de ninguém 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 legal legal hein deixa eu tirar uma foto aqui vamos tirar foto fazendo vai então mais uma vez hein vou falar aqui vai ser no dia nove do quatro em Conceição de Almeida aqui na Bahia vai ser a segunda edição do forró da radiola a banda vai ser essa daí ó estaca zero essas músicas da hora aí então tá todo mundo convidado lá em então é esse é o nós é nós o Carlão Costa e o Rodolfo e a festa do estaca com estaca zero lá na Bahia tá trabalhando tirar foto assim a primeira foto então vamos em frente vamos lá em frente o nosso busão aqui a turma da banda já tá tudo aqui dentro vamos lá em frente o nosso bolso aqui ó vamos lá em frente o nosso bolso aqui ó eu venho aqui ó aí eu vou tirar foto aqui para nós mostrar feira de Santana Ilhéus aí ó barreira né vamos lá segura aí ó é uma escana isso aí vamos lá em frente e o meu amor todo mundo lá nada é um Iveco vamos aí com esse busão da hora aqui muito bonito é ó aqui direto aqui é as barreiras vamos em frente muito legal aqui esse busão com as rodinha da hora aí e ônibus de artista tem que ficar chique no último é isso aí meu amigo Rodolfo Cruz Vamos em frente aí E Quero também deixar um abraço Para os meus parceiros aqui Que fazem aqui Algumas esquis para mim também Adriano Nogueira Da Dava Expresso Felipe Alves da Expresso Tavares Léo Esquis da Expresso Tavares Fábio André que faz as Esquis lá do sul Lá dos ônibus lá do sul Das bandas Lá do sul Todas as bandas e cantores lá do sul É o Fábio André da sua web rádio Virtual lá de Curitiba Um abraço para todo mundo do Face lá Que está sempre junto lá Vamos aqui Olha que lugar legal Tirar mais uma foto aqui Foto nesse lagão Tirar uma foto ali Tirando aqui Salvador Ali é legal Aqui nós tira foto mesmo Para foar no Face Vamos lá Estacazel já está atrasado Para o seu show Na festa da Radiola Forró da Radiola Vamos na festa do Forró da Radiola Forró da Radiola Em Conceição de Almeida Um lugar legal Um lugar legal Pessoal curtir lá Dia 9 do 4 Esqueça de ir Todo mundo convidado Rodolfo está convidando Todo mundo Acho que vamos Está aí pessoal Você que Já é inscrito no canal Legal Deixa aquele like Mas todo dia Com nós Deixa aquele comentário Que eu respondo Todos Aquele pedido Que vocês fizeram Que vai sair Tem muito vídeo Muitos pedidos E também Você que está chegando Agora no canal Se inscreva Seja bem vindo Vocês são muito Importante aqui Vocês nem são inscritos São meus amigos Deixem lá Os seus comentários Que é É com nós mesmo Deixa eu ver Que música que é Já vamos entrar Para a Feira de Santana Ah sim Legal Pegada Legal Mais uma Mais uma música Da Estaca Zero A banda Estaca Zero Uma pegada na net Só Vamos fazer na Vera Agora Só musicão Músicas boas Para curtir Numa boa festa Lá na forró Na festa Segunda festa Segunda edição Da festa Forró Da radiola Lá em Conceição Conceição de Almeida Vai chegar lá Vai estar lá O Rodolfo Cruz Lá E a noiva dele A casa de Almeida Vai estar lá Para vocês curtirem Lá Está aí Curtirem a banda Estaca Zero Está bombando Olha que legal Legal Olha o túnel Aqui Vamos no túnel Então é isso aí Pessoal Lembrando que Nós estamos simulando Uma realidade Que vai acontecer Daqui a um dia Eu estou gravando aqui Hoje é Dia 31 de março Está terminando Então logo Já vai estar Então vocês já vão Ficar ligados Na festa Que vai ter Vai ter a festa Legal Aí mesmo Na cidade Da festa Da radiola Que vocês estão de Almeida Então fiquem ligadinhos Aí já Já vamos deixar Esse vídeo Aí logo Para vocês verem E mais informações É lá Com o Rodolfo Lá Com o Lopo Cruz Aí Não na cidade Na cidade Lá É só Só procurar Só procurar Aí já acha Uma coisa Da Na cidade É só procurar Vamos entrar Aqui à direita Já estamos chegando Na cidade Dá uns vídeos curtos Mais para divulgação Mais para vocês Dar uma olhadinha E tal E vamos parar Naquele Hotel Ali O hotel Esse hotel Que é A banda Estaca Zero Vai dar uma descansada Para mais tarde Ir para a festa Então nós estamos Parando aqui Em Feira de Santana Que vai dar uma descansadinha Depois Almoçar Depois vai Simulando Pessoal Não estou maluco Abraço para todo mundo De Curitiba Também Meus amigos Rezem lá Meus amigos Também Todo mundo Todo mundo lá Opa Tá Segurou aí Beleza Eu vou aqui fora Que eu gosto De mostrar o busão Viu pessoal Aqui por fora Outro tipo de vídeo Eu vou lá dentro Aqui tem que mostrar Tirar a foto Aqui Do hotel Aqui Vamos colocar Vamos lá Chegando aqui No hotel Com a banda Estaca Zero Que a pouco Iremos Para a festa Então tá aí pessoal Divulgando aí Para vocês Quando a gente A festa aqui vai Nosso querido amigo Rodolfo Cruz E a noiva De Carla Está nos convidando aí Está nos convidando aí Para essa festa Dia nove do quarto Agora de abril Conceição pessoal De Almeida Segunda edição Do forró Da radiola A banda é essa aí A estrada Estaca Zero Está aí Vamos já Parar aqui Já vamos abrir Abre a porta Para a turma descer Está aí Vamos dando um Até logo Curta uma festa Muito obrigado Até a próxima Valeu